Música Folha 1 de volta e hoje recebemos em nosso estúdio o professor e escritor João Vicente Alvarenga. Ele está se preparando para lançar mais um livro e veio nos contar em primeira mão os detalhes do projeto. Sempre um prazer recebê-lo aqui, João. Igualmente. O Antônio, esse livro é a dissertação de mestrado que eu defendi em 2004. Portanto, são 14 anos. Nesse intervalo de 14 anos, já lancei mais três livros. Bom, enfim, eu guardei esse material porque eu achei que não estava bom ainda que eu tivesse sido muito elogiado e com 10 de todos os avaliadores da banca. Então, vamos ver. Eu vou deixar mais para frente como foi agora. Eu apanho o livro, eu apanho a dissertação e vejo que estava muito boa. E era um momento, né, João? Um momento oportuno da publicação. Exatamente. Eu fiquei muito feliz porque a tendência nossa é sempre criticar sempre o que a gente está fazendo, né? Pode estar bom, mas você está criticando. Mas sim que é bom. Não basta os outros criticarem, mas você também se criticar. Exatamente. Quando você aprova 100% o que você faz, você não precisa fazer mais, né? A graça é essa. Exatamente. Sempre tem uma autocrítica. É, claro que eu dei uma mexida, eu deixei o texto mais próximo do público. Então, realmente foi um projeto, né? É um projeto porque era o mestrado de filosofia, que começa então tudo aí com esse mestrado de filosofia e eu, em sendo espírita, eu quis trabalhar com Platão, porque Platão é um filósofo que antecede o cristianismo e foi base do cristianismo. E os espíritas dizem que Platão é um antecessor do espiritismo. Eu falei assim, bom, vou trabalhar com a filosofia platônica, embora houvesse resistência por parte da coordenação do mestrado, mas eu insisti, insisti, depois disse de que forma eu trabalharia, analisando um texto do Luíde Pirandello, seis personagens à procura de um autor, por causa disso então o título, que se no princípio era o verbo, no final será o verbo também, e com a palavra em trânsito, a palavra em trânsito. E aos poucos eu fui conquistando a simpatia do coordenador do curso, que um dia decide que ele é meu orientador, era a única coisa mais certa ali naquele momento do curso, que ele seria meu coordenador. Pronto. A partir dali começamos a trabalhar. Então eu terminei o trabalho, primeiro, praticamente não, posso modéstia não, fui o primeiro a terminar a dissertação e fui o primeiro a ir para a banca examinadora. Para a defesa. Exatamente. Então o livro está assim, não é um livro dogmático, nesse trabalho eu não tenho nenhum interesse de estar defendendo nenhuma doutrina, mas fica muito evidente a filosofia platônica que anuncia no ocidente, a partir dele, a existência de dois mundos, que ele chama então de um mundo da matéria e um mundo das ideias. A igreja católica diz céu, inferno, purgatório. Os espíritas dizem mundo espiritual, etc. Com essas variações, exatamente. Mas foi Platão quem primeiro olhou a vida nesses dois planos. Isso não é dogma, isso não é proselitismo, isso é uma evidência de uma filosofia respeitável em todo o mundo, pelo menos no mundo ocidental. E a tal ponto, eu digo, a influência desses filósofos Sócrates, Platão, Aristóteles, é tão grande que afirmam que tudo o que se produziu, tudo o que se vai produzir daqui para frente, será sempre uma notinha de pé de página da filosofia desses três filósofos. Temos previsão para lançar essa obra? O que o João tem de novidades? Existe previsão de lançar num grande evento literário? Fala para a gente. Bom, Antônio, antes de lançar esse livro, nós vamos lançar uma antologia, também pela autografia, pela editora, que selecionou alguns autores, e eu fui selecionado, eu vou participar com um conto intitulado O Engolidor de Palavras, e vai ser lançado na Flip, agora dia 28, em Paraty, e dia 6, na Bienal de São Paulo, dia 6 de agosto. Mas está nos dois, João? Estou nos dois. Que maravilha! Vai representar campos. Eu acho que eu levei um bom tempo refletindo sobre a linguagem, refletindo sobre a palavra, a partir desse trabalho da dissertação de mestrado, então, de repente, eu escrevo um conto, O Engolidor de Palavras, que até a mim mesmo me surpreendeu. É um conto muito tenso, mas, por outro lado, já ouvi alguém dizer que é engraçado, então, é tenso. São diversas óticas, né? Cada um tem sua ordem sobre quem lê. Eu acho muito bom que as coisas tenham vários olhares, possam refletir esses olhares, esse pluralismo. Então, quer dizer, lançaremos essa antologia, e acredito que até final de agosto a gente está com uma data definida e um local. Pro livro. Se no princípio era o verbo, no final será o verbo também a palavra em trânsito. E eu destaco a capa do livro, que é uma pintura de uma pitonisa. A pitonisa eram aquelas mulheres que viviam nos oráculos da Grécia Antiga. O mais famoso oráculo era o oráculo em homenagem a Apolo. Então, a pitonisa recebe esse nome justamente porque, naquele local onde foi erguido o templo, Apolo lutou com uma piton, que é uma cobra, venceu a piton. Então, a mulher que fica ali, que hoje chamariam de médium, quer dizer, a mediadora, pela palavra, entre o mundo terreno e o mundo espiritual. Então, a capa já começa anunciando o próprio livro, com certeza. Olha, João, você sempre está aqui com a gente, então vai voltar para trazer a repercussão da Filipe, também da Bienal de São Paulo, e com certeza anunciando a data do livro aqui na cidade. Com muito prazer. Muito obrigado pela visita. Eu agradeço. E a nossa edição de hoje vai ficando por aqui. Acompanhe as notícias da região em tempo real no portal folha1.com.br. E de terça a domingo, há 40 anos, o jornal Folha da Manhã está nas bancas, bem cedinho, mostrando que a diferença está na qualidade. Para você, uma boa noite e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.